Estou pegando um ranço de avião, cara. Eles tinham um avião que arremeteu comigo aqui em Curitiba. O avião vinha pousar, sabe? Arremete, sabe? Pô, é uma merda. Você vem pondo pra pousar aqui, você vem pra pousar aqui, ó. Botou o cinto. Tira o cinto. Está vendo as casas bem pertinho. Você fala, dessa altura, eu escapo. Que se foda. Aí você vê o avião, faz. E sobe com tudo. Pô, meu cu parou na garganta. Eu senti o costa-bolsa na garganta aqui, ó. Aí o piloto vem com uma desculpa incrível. Ele fala, senhoras e senhores passageiros, eu tive que remeter o avião, porque tinha um animal na pista. Eu falei, que animal? Juro. Ele falou, tinha um coelho na pista. E pra que o pobre animal não sofra, eu arremeti o voo. Eu não aguentei. Eu acendi um cigarro. Que se foda. Subi no banco, eu falei, ó, filha da puta, é um coelho. Passa por cima, caralho. É o Pernalucas, filha da puta, não. É um coelho, caralho. Não, eu achei uma profissão pras mulheres que eu vi uma ideia ideal, cara. Mulher pilotando avião, puta que pariu. Alguém já pegou voo com mulher pilotando? É incrível. Nunca sofri a turbulência com mulher pilotando. Já pegou, senhor Adão? Já não? Não? É incrível. Não, mulher pilotando. É incrível. Nunca sofri turbulência. É do caralho. Esse dia eu estava vindo de Guarulhos para Curitiba. Aí um cara do meu lado sentou. Foi muito engraçado. Porque era uma comandante. E o cara era burro. Que ela falou, tudo bem? Boa noite. Quem fala aqui é a comandante Luciana. Não vou para Curitiba, duração de 50 minutos. Aperta aí, sim. Aí o cara... Você ouviu? Eu falei, é uma mulher. Eu falei, é, fica tranquilo. Ele falou, mano, não vou descer. Aí eu disse, porra. Ele falou, mano, a mulher pilotando um avião. Você nunca viu minha mulher dirigindo. Aí eu falei, o que a tua mulher faz da vida? Ele falou, é doendo de casa. Eu falei, porra. Se fosse tua mulher dirigindo, eu também estaria com medo, caralho. Imagina a mulher do cara na cabine. Ela fala, tudo bem? Quem fala aqui é a Judite. Acabei de limpar a casa. Botei as crianças para dormir. Quer dizer, já é uma boa viagem. Um alô para o meu marido. O cagão na poltrona 28C. Porque a mulher não dá errado. A mulher é pilotando, cara. Não tem como dar errado. Por exemplo, o voo da Chapecoense que caiu. Quem estava pilotando? Um cara. Por isso que dão merda. Se fosse, faltou gasolina. Se fosse uma mulher, jamais daria merda. Qual mulher que nunca saiu com seu marido, por exemplo, vai para a praia? Está piscando a luz da reserva? Você fala, amor, para que não vai dar. E o cara fala, na reserva anda mais 80. A mulher é metódica, cara. Ela vai nos detalhes, cara. Mulher indo para a praia. A mulher está indo para a praia. Duas amigas indo para a praia. Duas amigas, vai para a praia assim. Ai, amiga, que legal. Vamos para a praia. Uh, vamos para a praia. Que se foda. Uh, faz um tempo que eu estou na areia. Ai, que legal, vou estar na areia. Uh, vai encher meu cu de terra. Uh, que legal. Vai ser bacana, bacana. Estou com ponta dupla. Ah, vou tomar sol. Uh, tirar foto. Que se foda. Chegam no pedágio. Aí uma fala para a outra, fala. Amiga. Amiga. Eu esqueci a escova de dente. Estão no pedágio. Fazem o retorno. Voltam para Curitiba. Para comprar escova. Passa de dente. Dois homens indo para a praia. Mesma situação. Dois caras aqui. Os caras vão assim, ó. Uh. 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 Mano, cê peidou. Não. Então, beleza. Aí um fala para o outro, fala. Véio, eu esqueci a escova de dente. O que é que o outro fala? Eu também. E agora, vamos voltar para o outro, fala. Não, para no poste e compra um drive. Tch, tch, tch. Tch, tch. Passageiro, se eu não me engano. E a pilota, uma comandante, ela conseguiu pousar o avião com apenas uma turbina. Viram isso? As mulheres viram heroína. Pô, porra. Uma turbina, caralho. A mulher veio. Tch. Tch, lau. Porra. Imagina que mulher foda, mano. Ela desce no meio dos machos e fala. Chupa, trouxa. Imagina, mano. Agora, os uísques desculpam para tudo em casa. Para tudo. Eu falo. Fabrícia? Vai me meter? Ela fala. Tô menstruado. Eu falo. A mulher, nos Estados Unidos, pousou o avião com uma turbina só. Enquanto você tiver uma turbina sobrando.